Música Dos 853 municípios de Minas Gerais, 122 não vão contar com o sistema de biometria. Os municípios que não vão ter o leitor de dados biométricos foram definidos pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Foram avaliados o número de eleitores que não fizeram a biometria e as cidades que não passaram pelo recadastramento biométrico obrigatório.